As margens do Nilo, um rapaz está morto e um homem está morrendo. Duas mortes separadas por mais de 30 séculos e ainda assim agroarentemente ligadas. O rapaz, um faraó egípcio, sepultado com uma fortuna incalculável. O homem, um nobre inglês, no ímpeto de encontrá-lo. Sua busca disparou a maior caça ao tesouro da história e uma reação de mortes em cadeia. Um a um, aqueles que perturbavam a tumba do faraó pereceram. Até hoje as casualidades crescem. A ciência segue um assassino esquivo de 3 mil anos de idade. A maldição de Tutankhamon. No hospital da Pensilvânia, uma jovem está morrendo de fome. A comida de que ela precisa é oxigênio. Uma simples tosse transformou-se em colapso. Os médicos estão confusos quanto à causa disso. Sem saber, o marido da paciente tem a primeira pista para sua doença desconcertante. Sua origem está a 9.650 quilômetros de distância, numa terra crivada de antigos mistérios. Este é o Vale dos Mortos. Esculpido em rocha está o maior mausoléu do mundo. 1.500 anos antes de Cristo, os faraós do Egito foram postos para descansar aqui, no Vale dos Reis. Dizem que deste mundo não se leva nada, mas eles levaram. Cada faraó foi enterrado com o resgate de um rei. Marfim, ébano, ouro. E cada tumba foi camuflada pelo árido deserto. Mas quando os arqueólogos chegaram, séculos depois, encontraram apenas ossos desecados. Outros estiveram aqui antes. Para os arqueólogos, o Vale dos Reis ainda é o local mais rico da terra. Ainda assim, uma vez acreditaram que ele não escondia mais surpresas. Certamente não é uma tumba rica de um faraó secundário. Sua infância, assim como sua vida, foram curtas. Aos nove anos, ele assumiu o trono e recebeu uma esposa. Nove anos depois, ele estava morto. Pouco se sabe a respeito. Deixando apenas o invólucro de sua vida, ele sofreu um destino muito pior do que a morte. O esquecimento. Três mil anos depois, só um punhado de homens sabia o seu nome. Tutankhamon. Um era um igualmente desconhecido arqueólogo chamado Howard Carter. O outro, seu financiador, George Edward Stanhope Moliné Herbert, o quinto conde de Carnarvon. Um homem comum, de poucas posses, e um rico lorde, eram parceiros improváveis no que os especialistas consideraram ser um tiro no escuro. Diferente de seus predecessores, Carter metodicamente escavou o Vale dos Reis metro a metro. E encontrou hectares de desapontamento. No terceiro dia, os trabalhadores descobriram degraus de pedra que levavam a uma entrada escondida carimbada com um selo antigo. Era a marca da realeza. Após cinco anos de más notícias, Carter enviou ao seu sócio um raio de esperança. No anoitecer do dia 26 de novembro de 1922, os trabalhadores tinham escavado uma segunda entrada que levava ao selo de Tutankhamon. Ela também tinha a marca registrada de ladrões, uma área onde a tumba tinha sido invadida. Parecia que Howard Carter estava três mil anos atrasado. Sozinhos na passagem estavam Lord Carnarvon, sua filha Lady Evelyn Herbert, o assistente de Carter e o próprio Carter. Diante dele, a descoberta de sua vida, ou uma tumba para os seus sonhos. Carter prescrutou na escuridão do outro lado. Finalmente, Carnarvon sussurrou. Você pode ver alguma coisa? Sim, Carter respondeu. Coisas maravilhosas. A sala toda brilhou. E tudo o que brilhava era ouro. Carter estava petrificado. Carter mais tarde disse que todos deram uma olhada e depois saíram. Mas as evidências dizem que eles fizeram mais do que só olhar. Carter! Lady Evelyn, a menor, liderou o caminho. Três homens, uma mulher e, em algum lugar, um rapaz morto. Os descobridores começaram a contar as suas bênçãos. Eles acabariam somando cinco mil. A tumba de Tutankhamun foi a maior descoberta da história. Da noite para o dia, Carnarvon, Carter e Tut tornaram-se celebridades. A tumba de Tutankhamun também entrou para a história como a primeira escavação preservada nas moderníssimas películas cinematográficas. Este pedaço de celuloide preservou os descobridores. Este pedaço de celuloide preservou os descobridores. Carter, como foi filmado por Carnarvon. Howard Carter era um astro. Inebriados pelo sucesso, os descobridores cometeram um erro profético. A tumba de Tutankhamun iria se tornar uma das maiores histórias da história. Mas, para compensar suas despesas, Lord Carnarvon vendeu os direitos exclusivos para um jornal. Carter viveria para lamentar o erro. Carnarvon, não. O homem que tinha financiado a procura pelo rei Tut, tinha vindo ao Egito inicialmente por sua saúde. Essa decisão provaria ser fatal. Numa manhã da primavera de 1923, Lord Carnarvon se cortou exatamente onde um mosquito o tinha picado dias antes. O ferimento não sarava. Dias depois, numa viagem ao Cairo, Carnarvon foi devastado pela febre. Lamento lhe dizer que Carnarvon está gravemente enfermo. Seu secretário, Richard Bithell, enviou as más notícias a Howard Carter. A picada de mosquito tinha infeccionado. Aquela picada envenenada se espalhou por seu corpo e seu sangue está envenenado. Enquanto a febre se transformava em calafrios, a preocupação de Bithell se transformava em medo. Ele notificou a esposa de Carnarvon, na Inglaterra, que imediatamente convocou um especialista e voou para o Cairo. O quadro de Carnarvon era irreversível. No momento que ele morreu, todas as luzes do Cairo se apagaram. E naquela época, todos os serviços públicos no Cairo eram administrados pelo exército britânico e não havia meio deles religarem a energia, nem puderam encontrar nenhum motivo para as luzes terem acabado. E 20 minutos depois, a energia foi restaurada. Naquele exato momento, outra coisa inexplicável aconteceu, a mais de 3.200 quilômetros de distância, na Inglaterra. A pequena Fox Terrier de Carnarvon, Suzy, estava dormindo na sua cesta no quarto da governanta no castelo High Clare. E no mesmo segundo que ele morreu, Suzy se sentou na sua cesta, uivou e morreu. Lady Evelyn enterrou seu pai num morro que dá vista para seu amado High Clare. Ela também pôs sua aventura egípcia para descansar. Como o rei, cujo sono ele perturbou, o nobre inglês também não descansaria em paz. O corpo de Carnarvon ainda não tinha esfriado quando a imprensa mundial deu o nome do culpado. Inscrita na tumba, escreveu um repórter, estava uma maldição que alertava, matarei todos aqueles que cruzarem esta entrada. Um outro jornal relatou uma maldição lugubrimente exata. Aqueles que penetrarem nesta tumba sagrada, logo serão visitados pelas asas da morte. Para Carnarvon, a morte realmente veio voando. Não seria a última vez que um intruso morreria de causas não naturais. Cheryl Manson estava faminta de oxigênio. Dez dias após ela ter dado entrada no hospital, seus pulmões falharam. Ela tinha 38 anos de idade. Mas o caso ainda não estava fechado. O mistério era a cena do crime. Onde Cheryl Manson encontrou seu assassino? Eu vou te levar agora. Em 1923, dois homens tiveram morte súbita após visitarem a tumba de Tutti. O que os médicos chamaram de febre foi anunciado como a maldição de Tutankhamon. Mais duas mortes súbitas se seguiram. É que Callender, que ajudou Carter a entrar na tumba, e Arthur Macy, que ajudou a retirar o seu conteúdo. O verdadeiro assassino espreita nas próprias paredes da tumba. Para Howard Carter, parecia tinta descascada, até que ele olhou de perto. As paredes estão cobertas de um afloramento de fungos marrons, os germes originais, que provavelmente foram introduzidos pelo gesso ou pela tinta. E os fungos se alimentaram da umidade do gesso após a câmara ter sido lacrada. O fungo é o Aspergillus níger. Na tumba cálida e úmida, ele prosperou. A única coisa que viveu durante 3 mil anos. 11 de novembro de 1925. No Vale dos Reis do Egito, um rapaz que morreu mais de mil anos antes de Cristo, está para ressuscitar. Tutankhamun descansa dentro de 3 sarcófagos, um dentro do outro. O mais profundo é de quase 136 quilos de ouro maciço. Dentro do sarcófago de ouro, encontra-se um objeto ainda mais surpreendente. A própria múmia, adornada com uma surpreendente máscara mortuária do jovem rei. Como representação da figura humana, só algumas das grandes estátuas podem ser comparadas ao seu brilho. O corpo de Tutankhamun encontrava-se sob 13 camadas de linho. Enquanto Howard Carter as retirava, ele descobriu os preciosos amuletos escondidos no corpo para afastar o mal. Com o passar dos séculos, as resinas e óleos usados para mumificar o corpo tinham se transformado em cola. Para recuperar os amuletos, Carter realizou uma operação radical. Ele cortou o corpo. O resultado dessa autópsia foi fatal. Em 14 dias, dois participantes do grupo morreram. Até 1927, seis homens tinham morrido devido a uma única causa aparente. A maldição da múmia. O governo egípcio era meticuloso e sabia a localização de todos os objetos encontrados na tumba de Tutankhamun. Ainda assim, 17 pequenos artefatos tinham sido contrabandeados. Carter e Carnarvon acharam o fascínio do tesouro irresistível. Poucos no lugar deles não achariam. O homem que encontrou a tumba de Tutankhamun estava entre os poucos que escaparam de sua maldição. Ou quase. Quando fez a maior descoberta da arqueologia, Howard Carter teve o mundo aos seus pés. E então, ele tropeçou. Ele tinha o meio ambiente. Ele tinha as tempestades de pó. Seu bom amigo, Carnarvon, estava morto. Ele estava sendo muito pressionado pelos egípcios. Estava sob enorme pressão da imprensa que não teve acesso à história. Ele tinha um espaço muito pequeno para trabalhar. Estava enlouquecendo, estava irritado. De qualquer modo, seu temperamento era explosivo. Howard Carter chegou ao limite. Ele não aguentou mais e enlouqueceu. Obcecado e com acesso ao que ele sentia ser a sua tumba, um dia Carter trancou todos para fora, inclusive os egípcios. E quando ele fez essa insanidade de instalar esse enorme portão de ferro e trancá-lo, foi como se a Inglaterra estivesse tomando algo que pertencia ao povo egípcio, o que era verdade. E eles se enfureceram e o puseram para fora. Após um ano de exílio, permitiram que Carter retornasse, mas a um preço terrível. Ele tinha de renunciar ao seu direito ao tesouro de Tutankhamon. O destino o poupou para viver dia após dia com o tesouro que ele encontrou, mas que nunca poderia possuir. Talvez a maldição definitiva. Carter passou a década seguinte no Vale dos Reis, catalogando as 5 mil peças maravilhosas de Tut. No dia 2 de março de 1939, aos 65 anos, ele morreu de causas naturais. Como a tumba de Tutankhamon, o túmulo de Carter é guardado por asas. Antes de morrer, Carter ressarcia o Tutankhamon. Os ossos do faraó foram remendados e deixaram que ele descansasse em sua tumba. Mas ele não descansaria. Numa reação em cadeia de tragédias, sua maldição fez mais 5 vítimas. Primeiro, Lady Carnarvon morreu subitamente vítima de uma picada de inseto, como seu marido. Então, Richard Bithell, o secretário de Lord Carnarvon, morreu misteriosamente enquanto dormia. Três meses depois, o pai de Bithell, Lord Westbury, lançou-se para a morte do sétimo andar de um edifício. Ele deixou um bilhete culpando a maldição do rei Tut pela morte de seu filho. A caminho do cemitério, o carro fúnebre de Lord Westbury atingiu um garoto de 8 anos. No exato momento da morte do garoto, morreu também um funcionário do museu britânico, cujo campo era a egiptologia. Durante três décadas, a maldição ficou adormecida, até a última vez que o sono de Tutankhamon foi perturbado. Perto das margens do Nilo, o faraó Tutankhamon foi enterrado com 5 mil peças de valor inestimável. Seus tesouros reais deveriam acompanhá-lo na sua jornada para o pós-vida. Em vez disso, eles fizeram um desvio. Na década de 70, o Egito cedeu a uma exigência popular e enviou muitas das relíquias de Tut numa turnê mundial. O diretor de antiguidades do Egito sonhou que morreria se os tesouros deixassem o país. Três meses depois, num acidente de carro, ele foi a vigésima quinta vítima da maldição de Tut. No mesmo dia em que a máscara de Tut foi preparada para ser levada a Londres, uma autoridade egípcia que zombou da maldição morreu de ataque cardíaco. O tesouro de Tutankhamon agora reside no Museu do Cairo, onde milhões de pessoas o têm apreciado. O museu também é a humilde tumba de dinastias de faraós. Mas Tutankhamon ainda descansa no Vale dos Reis. Antes o mais obscuro dos faraós, ele agora é o mais famoso. Os antigos egípcios iam para o túmulo com uma crença imortal. Diga o meu nome e eu viverei. Tutankhamon, agora um nome conhecido, tem o que mais queria, a imortalidade. Ele deve a imortalidade aos mesmos homens que perturbaram a sua tumba. Eles também deixaram para Tutankhamon o tipo de proteção que outros faraós matariam para ter. Uma maldição que faria até os mais céticos prudentes. Versão Brasileira Tempo Filmes São Paulo